Dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição a essa reunião, se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio Flávio Henrique Rodrigues Pereira, gerente de relações institucionais da VLI, informando que atualmente, no trecho de concessão da FCA, na região de General Carneiro, passa o trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória Minas, nos períodos da manhã. Saída de BH às 7h30. E noite, saída de Cariacica às 19h30, conforme faixas previstas no contrato de arrendamento e concessão entre essa concessionária e a União, prevista na cláusula 9.1, em resposta aos requerimentos números 1.364 e 1.365 de 2019. Peço ao Márcio que compartilhe a cópia dessa correspondência com a deputada Marília, o deputado Roberto Andrade, os deputados da comissão. Oficio André Martins Borges, diretor do Museu de História e Ciências Naturais, encaminhando cópia do documento enviado à empresa VLI Logística, em que solicita autorização da via férrea dentro da área urbana da cidade, além de Paraíba, no trecho entre as oficinas de Porto Novo e a estação ferroviária de Simplice, no dia 5 de outubro de 2019, para a realização de testes, verificação de tempo, demandas do trecho, necessidades do consumo da locomotiva, para os estudos que estão sendo realizados para a implantação do trem turístico com a locomotiva Vapor nº 51. Correspondência de vocês, não é mesmo? Estão aqui os representantes lá de Além Paraíba. Oficio do Sr. André Gonçalves Nunes Coelho, Coordenador de Administração e Finanças do Núcleo de Apoio Ferroviário da Superintendência Regional do DENIT, em Minas Gerais, acusando o recebimento dos seguintes requerimentos, nº 2.472 e 2.518-2019, e comunicando que foi aberto o processo de número, o qual foi direcionado à Diretoria de Infraestrutura Ferroviária, DIF, sediada no DENIT do Distrito Federal para Conhecimento e Providências. A presidência se comunica que serão reiterados os seguintes requerimentos da comissão nº 2485 de 2019. Esse aqui nós vamos votar novamente? Não precisa votar, nós vamos reiterar. É para reiterar. Sobre a mesa, requerimento também dos deputados, a deputada Marília, a deputada Roberta Andrade, a deputada João Leite, pedir de providência para que se faça um estudo de viabilidade de um novo projeto ferroviário na região metropolitana de Belo Horizonte, envolvendo a requisição pelo Estado do trecho ferroviário abandonado entre os bairros Horto e Capitão Eduardo, no município de Belo Horizonte. Em votação, o requerimento, a deputada Marília se estiver de acordo, o deputado Roberto Andrade, permaneça como se encontra, eu estou de acordo, está aprovado o requerimento, passe a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e votação de proposição da comissão, indago aos deputados se alguma matéria ser apresentada nessa fase. Passo a palavra para o... O André, o André Martins Borges, diretor do Museu de História e Ciências Naturais de Além Paraíba. Registro também com prazer a presença do Valério José Otero Franco, diretor regional da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, Nelson Barros Gonçalves. Neidson Barros Gonçalves, representando a Secretaria de Cultura e Turismo de Além Paraíba. Muito bem-vindos. Tem a palavra o André Martins Borges. Parece que vocês têm a proposição de um requerimento, não é? Eu queria que fizesse a proposição, tanto o deputado Marília quanto o deputado Roberto Andrade têm outra comissão que eles têm que atender. E a gente votaria e eu ficaria representando eles, ouvindo todo o restante do relato de Além Paraíba. Por favor. Em nome do deputado João Leite, eu cumprimento os demais membros da comissão. O que nos traz aqui hoje é o projeto turístico ferroviário que nós estamos implantando em Além Paraíba. A gente está trazendo, além do projeto, para a comissão tomar conhecimento, dois requerimentos. Um, solicitando uma audiência pública para tratar especificamente do nosso projeto. E aí a gente está deixando em aberto, deputado, ou a realização aqui na Assembleia, ou em Além Paraíba. E um segundo requerimento, que é o apoio junto à VLI, que hoje é o grande entrave para que a gente consiga botar o trem turístico para funcionar. Então, a gente está solicitando à comissão esse apoio para que a gente possa abrir entendimento junto à VLI, que hoje, apesar de ser um trecho em Além Paraíba que não tem transporte mais de carga, a empresa não nos autoriza a circular com o trem turístico. E a gente está solicitando a cláusula do contrato de concessão dela, que permite dois pares de trens de passageiros por dia. Então, que a gente possa conseguir chegar num entendimento com a empresa. É um trecho pequeno, de 11 quilômetros, e que a gente possa conseguir essa autorização para circular. Ok. Bom, a sugestão, na mudança que nós fizemos, essa comissão, a deputada Marília, o deputado Roberto Andrade, nós fizemos, a regulação de transporte ferroviário agora é do Estado de Minas Gerais. Trechos dentro do Estado de Minas Gerais, quem regula é o Estado de Minas Gerais, não é mais DENIT, a NTT, tem uma superintendência ferroviária e uma subsecretaria de regulação do transporte ferroviário. Portanto, nós vamos orientar o contato também com a superintendência ferroviária e com a subsecretária de regulação de transporte ferroviário. Acabou esse negócio de a gente ter que ir em Brasília para bater na porta lá para pedir autorização. Agora mesmo eu tive um contato com alguém da VLI e estava dizendo um pedido, me procurou a prefeita de Oliveira e quem vai determinar o atendimento de Oliveira não é o governo federal, é o governo do Estado com essas emendas que essa comissão fez na reforma administrativa do Estado que deu essa estrutura ferroviária para o Estado de Minas Gerais, que, pasme, não tínhamos. Mas vamos repetir, André, os requerimentos que você gostaria que colocássemos em votação. Um requerimento pedindo uma audiência pública para a gente tratar especificamente do projeto turístico de Além Paraíba. Muito bem, então nós vamos pedir tanto a deputada Roberta Andrade quanto a deputada Marília Campos, e eu também assinarei. Peço ao doutor Gustavo, nosso consultor, que elabore esse requerimento, mas ele já está em votação. Deputada Marília, se estiver de acordo, deputado Roberto Andrade, permaneça como estão. Então, eu estou de acordo se está aprovado esse primeiro requerimento. Segundo, o que você propõe? É um entendimento com a empresa VLI para que a gente possa começar a operar um trecho de 11 quilômetros dentro da concessão dela, lá em Além Paraíba, que é entre as estações de Porto Novo e a estação de Simplício, porque a BPF, que tem... Nós estamos terminando com a BPF e a recuperação da locomotiva e a construção de um carro de passageiros, então, é assim, ainda é final agora de outubro, nós vamos estar com condições técnicas para começar a operar um trem turístico. São duas estações que estão recuperadas, mas a VLI não deixa nem a gente colocar o trem no trilho dela para poder fazer um teste, como o presidente da comissão leu, um requerimento nosso, um ofício encaminhado para a comissão, pedindo que a gente pudesse fazer um teste, ela não deixa nem a gente fazer um teste na linha dela. Nós vamos colocar esse requerimento também, peço ao doutor Gustavo que elabore, está em votação o requerimento proposto, para esse entendimento com a VLI, a deputada Maria Campos, a VLI solicitou uma agenda com ela, ela já vai poder ir adiantando essa discussão, mas nós vamos buscar, talvez, uma reunião com a doutora Mônica, que é a subsecretária de Regulação de Transportes do Estado, chamando a VLI, e a superintendente ferroviária também, doutora Vânia Cardoso, para fazermos esses entendimentos com a lei em Paraíba. Em votação, requerimento. Deputada Marília, se estiver de acordo, deputado Roberto Andrade, permaneça como se encontra. Eu estou de acordo, está aprovado o requerimento proposto pelo André Martins Borges. Isso, e eu vou deixar uma coisa do projeto para que a comissão conheça o estudo de viabilidade técnica, tudo que já foi feito para a implantação desse trem turístico, e a necessidade dessa parceria também com a comissão. Vou fazer mal para você. É importante dizer também, André e Valério e Neidson, que nós estamos solicitando mesmo as sugestões das regiões. Nós vamos ter um plano estratégico ferroviário, e nós queremos que cada região, como a região de além de Paraíba, encaminhe as propostas, as diversas propostas, aquilo que pode ser imediato, aquilo que pode ser a médio prazo, aquilo que pode ser a longo prazo, para que figure no planejamento estratégico ferroviário de Minas Gerais. Você seria menos do Triângulo Mineiro, não foi, João? O Triângulo Mineiro já entregou. Hoje, eu passei a manhã no CREA, e discutindo com diversas câmaras técnicas do CREA sobre o plano estratégico também. Está determinado que a Fundação Dom Cabral fará esse plano estratégico ferroviário de Minas Gerais. Então, é fundamental que vocês alimentem o plano estratégico. Por enquanto, encaminhando para nós na Assembleia, os nossos consultores vão encaminhar para aqueles que vão estar efetuando o plano estratégico ferroviário de Minas Gerais. Ok? Pronto. Aí, locomotivo. Mais um requerimento para votar? Nós temos um requerimento. Seja encaminhado ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, DENIT, ao Ministério Público Federal, Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentado, SEMAD, Agência Nacional de Transporte e RSNTT, Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, CINFRA, e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Espírito Santo, em Vitória, pedir de providência seja apurada denúncia de incineração de dormentes de madeira pelas concessionárias de transporte ferroviário da União, em prejuízo da implantação de novos projetos ferroviários. Peço aos deputados e ao deputado e à deputada que assinem esse requerimento. Também está em votação. Os deputados estiverem de acordo. Permaneçam como se encontra. Então, está aprovado. Queria propor também um novo requerimento. Uma empresa chinesa deseja fazer um mineroduto de Grão-Mogol até Ilhéus. Então, nós vamos fazer nesse nível mesmo de solicitação a esses órgãos, apuração e a nossa inconformidade com a tentativa de um mineroduto. Por que eles não constroem uma ferrovia? Os chineses que estão vindo. Ainda mais tirar água do norte de Minas para utilizar no mineroduto, é um verdadeiro crime. Em votação a esse requerimento também, deputada Marília Campos. Assinou, está de acordo. Deputado Roberto Andrade também, eu estou de acordo. Está aprovado esse requerimento também. Indago a deputada, sem desejo de fazer uso da palavra. Deputado Roberto Andrade, mais um requerimento. Ainda temos que ir além para a Iba. Nós temos que ir além para a Iba. Podemos perder, não. Muito obrigado por receber aqui, então, esse documento do presidente André. Muito bem. Amanhã estaremos em Conselheiro Lafayette, na audiência da comissão. E já ficou perto de além para a Iba, Conselheiro Lafayette, não é mesmo? Sobre a mesa de requerimento, muito importante. Bom dia, ontem recebi a visita do pessoal do SESC. E eles estão disponibilizando três locomotivas a vapor, duas a diesel e mais uma, mais duas... Eu não vou lembrar o nome. Tenta lembrar o que é. Não, não, não. As locomotivas a diesel, tem outro nome. Bom, então, nós estamos encaminhando ao Serviço Social do Comércio, SESC, e ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, pedir de providência para que os equipamentos ferroviários situados no SESC-SENAC, localizados no município de Gruçaí, no Rio de Janeiro, sejam doados para o Estado de Minas Gerais desenvolverem novos projetos ferroviários de cunho turístico e histórico. Em votação... Em votação... Em votação, requerimento. Deputado, se estiver de acordo, o deputado Roberto Andrade, eu estou de acordo. Está aprovado o requerimento. Está aprovado o requerimento. Rio de Janeiro. É Rio de Janeiro. É Rio de Janeiro. É Rio de Janeiro. Estive lá. Do lado de Campos. Aqui. A prestação, pessoal da Oliveira, requerimento para encaminhamento à VLI da situação da passagem de nível de Oliveira, ligando os bairros Graças a Segredo. Esse bairro não está ligado, porque ele é um segredo, não é? Tem segredo lá no bairro, segredo. Em votação, requerimento. Deputada Marília, se estiver de acordo, deputado Roberto Andrade, eu estou de acordo. Está aprovado o requerimento de encaminhamento. Indago aos nossos convidados de Além Paraíba, sem desejo fazer uso da palavra. Muito obrigado pela presença aqui na comissão de ferrovias. Vamos acertar a data. Se eu não puder ir, deputado Roberto Andrade vai estar lá. E a deputada Marília, lá em Além Paraíba, faz parte lá da Zona da Mata. Está cumprida a finalidade da reunião. A presidência agradece a presença do parlamentar. Convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, a ser realizada amanhã, às 18 horas, na Câmara Municipal de Conselheiro Lafayette, com a finalidade de debater a importância de reativação do transporte ferroviário de passageiros entre Conselheiro Lafayette e Belo Horizonte, determina a lavadora da ata e encerra os trabalhos. Obrigado.